Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Bora, cumpade! Ajuda o maluco que tá doente! Vem! É verão o ano todo! Vem, cumpade! Vem, vem! Negativa! Negativa! Negativa, babã! Negativa! Vem! Negativa! Vem! Vamo! Negativa! Vamo! Vamo! Tá comigo, porra! Vamo! Negativa! Vamo! Mais um! Vamo mais! Vamo mais! Quero mais! Porra! Eita porra! Tá saindo da jaula o mostro, porra! Bora! Bora! Hora do show, porra! Que que cê quer, mostro? Half-Life 3! Não vai dar, não! Que que não vai dar, rapaz? Não vai dar essa porra! É! Aqui é Dragon Quest Builder, porra! O homem é limpo! É 13, porra! Caralho! Subirante! Vamo derrubar todas essas árvores do Parque Mirapoeira, porra!